Olha, minha escola é construção de personagem. Como é que você consegue fazer oito? Oito personagens. O cara faz oito personagens e não mistura um com o outro. É, então, hoje em dia, eu me apropriei muito deles, né? Um deles é uma homenagem à grande Miriam Muniz, que a mãe já tira, que eu faço, que eu amo em dente. Adoro! Aí ela recebe a Branca de Neve. E aí, e quando eu fazia a Miriam, ainda viva, na minha opinião, um dos maiores gênios que a gente teve, ela soube que eu imitava. Então, assim, na verdade, é uma homenagem, de verdade. O pessoal fala assim, ah, eu não gosto dessa homenagem, né, quando é imitação e tal. Por que não? Claro que tem que gostar. Tem gente que não gosta, mas a Miriam adorou a história. Eu gosto. Pois é, pois é. Eu não sou um bom imitador, mas algumas pessoas eu... Aí tem o Meco Leão Dourado, que é um personagem que é o último Meco Leão Dourado do mundo, e ele é gay, e ele não suporta mais o Brasil. Ele tá morando em Nova Iorque, agora. Ele volta só pra fazer o cada um. E aí, assim, quando eu fui estrear a peça, eu mudei tudo um dia antes da estreia. Como assim? Tudo. Um amigo meu foi assistir, ele quase desmaiou. Eu mudei tudo, porque a concepção... Eu falei do que eu posso falar nessa peça? E eu falo justamente disso, da trajetória do ator de teatro no Brasil. Porque o ator de televisão, ele ganha aqui no Brasil um outro status hoje em dia, né? No sentido de... A gente atinge mais gente quando a gente faz televisão. É óbvio, não tem como comparar, né? Não, é uma ferramenta importante. Importantíssimo aí. E eu quis muito, eu quis ser ator por causa de novela. Quando eu era pequeno... Eu assistia novela e quando eu comecei a fazer teatro, existia também muito preconceito de ator de teatro com relação à televisão. Ah, você quer fazer novelinha? Tem muito. Nossa, tinha, tinha sim. Tem muito. Era um policiamento isso aí. Era uma coisa... Era menor, né? A televisão era uma coisa menor e tal. E eu queria muito fazer, mas demorou pra eu fazer televisão. Marcelo está em cartaz. O maior sucesso da história. Cada um com seus problemas. Está aqui no Renascença.